Música Gente, eu nunca tomei café gelado na minha vida E eu vou dizer pra vocês, é a pior coisa Eu fiz tudo aqui achando que ia ser ótimo Eu devia ter colocado leite condensado Mas é horrível, não tomem, tá bom? Dica de hoje, não tomem Mas bom Espero que seja bonita, né? Porque de longe parece E eu tô sem óculos, porque eu sou míope E o óculos é reflexo, então eu tenho que tirar Então galera, no vídeo de hoje eu vou fazer minha playlist Meu celular tá aqui, hein? Deixa eu tirar minha capinha também que tá amarela Mas bom, então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha playlist do mês passado No caso eu fiz uma dia 28 Então vai ser a playlist de março Eu fiz a de janeiro, não fiz a de fevereiro E essa aqui vai ser a de fevereiro barra março Vamos falar março, porque já começou, né? Então, o meu Spotify primeiramente É Duda Rocha, pra quem quiser me seguir Ver minhas playlists, etc É a playlist que eu vou mostrar hoje No caso tem algumas que eu criei A primeira playlist é essa daqui A segunda é essa E a terceira é essa daqui Então a primeira música tem que ser essa Porque se não for, não sei Mas tem que ser essa Enfim, gente, então essa foi a primeira música Agora vamos passar pra próxima Que vai ser essa daqui que eu tô viciada Que, gente, é uma vibe Assim, meio de uma pessoa apaixonada Eu não estou apaixonada Eu tô apaixonada por um personagem 2D Né? Mas tudo bem Enfim, essa música Agora vamos pra próxima Que vai ser Burning Pile Que é a minha música preferida de Mother Mother Se você nunca escutou, vai escutar agora Comigo aqui Enfim, então essa aqui é Burning Pile Que é uma das minhas músicas, assim, preferidas Perfeito Bom, agora bora pra próxima música Que vai ser de outra playlist Pretty Boy de The Neighborhood Bom, próxima música vai ser Deixa eu pensar aqui Que é muito difícil escolher Tem muita música boa Vai ser Romantic Lover de I Dress Bom, próxima música vai ser De outra playlist, pera Essa daqui que chama Fallen Down Só que essa aqui é um remix Que, no caso, é a versão original Ela fica mais rapidinha E essa aqui fica mais lentinha Bom, galera A próxima música também vai ser Do Lil Peep Que é Jim Class Enfim, essa aqui eu não sei cantar Tá bom? Não me julguem Mas é isso, eu amo ela Porque é uma coisa mais vibes, assim Uma coisa mais assim, né Chorar no quarto à noite Enfim A próxima vai ser Nowhere To Run Bom, a próxima música vai ser The Beat Que é uma música que eu tô muito viciada De The Neighborhood também Sintam a vibe Isso aqui é ótimo pra escutar As duas da manhã Só que escutem o instrumental no YouTube Tá bom? Tipo, sem a letra Só o instrumental é muito bom Enfim, gente Essa música aqui The Beat The Beat The Beat Enfim, vocês entenderam Agora a próxima vai ser Aqui da minha playlist Não sei o que eu tô sentindo Que é outra playlist Que eu não mostrei pra vocês Que é essa playlist Que já tava no vídeo Da playlist de janeiro Só que aí eu fui mudando ela De acordo com os meses, né Tem 304 likes Muito obrigada, inclusive Bom, então a próxima Que eu vou mostrar aqui pra vocês Vai ser Always Forever Bom, então agora bora pra próxima música Que vai ser High Enough Que eu amo essa música Eu adoro essa música Bom, gente Chegou uma parte do vídeo Que eu perdi Simplesmente eu perdi uma parte E não deu pra terminar Então eu vou terminar agora com vocês Eu vou terminar de mostrar minha playlist Já peguei aqui meu celular E eu tô no carro da minha mãe Porque tá tendo obra aqui em casa E aqui no carro dela Tá fazendo menos barulho Então vamos lá Então vou abrir aqui uma playlist Escolher uma música aleatória Acho que dessa vez vai ser Mr. Magic Uma vibe mais depressiva Assim, mais nostálgica Pra você pensar na sua vida Essa música acaba comigo, gente Juro Enfim, a próxima música vai ser Deixa eu pensar aqui Vai ser essa aqui Bom, agora a próxima música vai ser Bossa no Sé do Cuco Essa música é muito fofinha Mas a letra, tipo O cara tá meio triste Assim Bom, a próxima música vai ser Arms Tonight E eu acho que essa vai ser A última música Enfim, gente Esse é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Da minha playlist Se vocês tiverem gostado Deixem o like E se inscrevam aqui no canal Porque falta muito pouco Assim, entre aspas Pra gente chegar nos 80k E a próxima meta é 100 mil Enfim, é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau